E aí, galera do canal do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal de mais um episódio da nossa série de Ark Survival Se você gosta de série Dinossauro, deixa a voadora no like, não esquece de deixar o like, é muito importante Se inscreve no canal, clica no sininho e também passa nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram onde eu posto várias fotinhos maravilhosas onde eu estou parecendo o modelo da Calvin Klein, não é mesmo, galera? Não estou parecendo? Achei interessante Olha lá, o Gox está até me filmando, porque eu sou uma estrela, não é, Gox? Na verdade, você atrapalhou o meu vlog Por quê? Eu estava tentando gravar um vlog aqui, perdidos na floresta, e você me atrapalhou Seria mó bom, né, mano? Vamos fazer, tipo, fingir agora que aqueles programam Eu estou aqui atrás, atrás de mim pode ter uns hipopótamos muito perigosos Os hipopótamos, eles podem morder com uma força de... Obrigado, Wes, muito obrigado Tudo bom? Estava tentando fingir que era o Barry Gould Falando nisso, eu tenho uma foto nova no meu Instagram que eu estou muito parecido com o Barry Gould Então vai lá, curte essa foto No caso, eu estava tentando parecer o Barry Gould, né? Não sei se eu fiquei tão parecido Não fiquei não, eu acho? Não, nada Você é feio Falou bonitão, né, Gox? Quero que tenha uma seta na cabeça Beleza Gox, você tem um microfone, uma câmera e um... Sei lá, o que é aquilo ali? Uma luz Mas eu estou trabalhando, entendeu? Ele está ali que deu um... Esse é verdade, Wes Você está, tipo... Não, eu também trabalho, quer ver, ó Finge que você está perdido E você precisa de uma informação Eu vou estar aqui, ó, vai Vem Tá, eu estou perdido, galera Ai, que floresta perdida Oi, é... Pra onde você quer ir? Quem começou de... Oi, tipo, oi, você... Você é o quê? Eu posso ajudar? Ah, tá, velho Pode, eu estou perdido É, pra onde você quer ir? Pô, mas você que tem que me ajudar Se eu estou perdido, eu não sei pra onde eu vou Não, mas... Você pode querer ir pra algum lugar Ah, eu quero ir pra cidade Pra cidade? Ó, você pode ir pra ali Muito ruim Mas ali é o Gox, né, a cidade? Não, ali, depois do Gox Ah, entendi Tá, tudo bem A piada dele foi muito boa Comenta quem está melhor aí no stand-up O Wes ou o Gox Mas enfim, gente É, assim Uma coisa muito importante, como eu sempre falo É deixar o like mesmo Porque o YouTube só está recomendando vídeos Quando você deixa o like Essa série aqui é a série de dinossauros Onde a gente está Na procura de fazer um parque dos dinossauros A gente precisa encontrar um bioma Porque no último a gente meio que achou mais ou menos Mas vocês até falaram que não era tão bonito Então a gente encontrou esse bioma aqui Muito mais legal Olha só Esse bioma aqui com os coqueirinhos Com esse matinho mais claro Muito mais bonito, né? Parece um oásis aqui Junto com um deserto do lado Mano, imagina botar um T-rex aqui, Wes Você sabe o que é T-rex, né, Wes? É o cachorro da minha vizinha Ele chama T-rex Meu Deus O Wes não entende nada de dinossauro Tu sabe, né, Gox, pelo menos? Sei, sei É aquele dinossauro Nossa senhora Dinossauro grandão O cara virou um mini gago aqui agora É, aquele dinossauro grandão Forte, cheio de dente E carnívoro Mas enfim Ó, tem uma Tem uma vila Ali na frente Vamos dar uma... Mas quem tá batendo, velho? Esses cactozinhos aqui? Venenoso? Meu Deus, para! Para de botar esses cacto A gente precisa encontrar também uma caverna Que até agora a gente não encontrou nenhuma caverna boa É... Tá precisando cavernas aqui no Minecraft Porque... Olha, tem um pavão aqui Que lindo! Ó! Mano, o pavão é um bicho muito bonito, né, mano? Ainda mais que ele bota a peninha assim As penas dele Ô... Ô, 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 ô Lox, você sabe qual é o som do pavão? Eu sei imitar o som do pavão Qual que é o som do pavão? Faz o som do pavão Então vamos lá Tem um ritual, né? Eu preciso um ritual Para poder tirar o som dele E vir para mim Tá? Não, você vai matar o pavão Eu já estou vendo isso Assusta, se assusta Se assusta não, se afasta Estou ficando com medo Por favor Cadê? Vem cá Aqui, ó Ai! Ai! Meu Deus, estou vendo o pavão Muito bom aí, hein? Pluf! 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 Ah, não acredito nisso Mas, Ué, isso não é pavão Isso é um peru Você fez alguma coisa errada Ai! O cara é muito bom O cara... O cara... O cara morreu Para um mini cacto Que nem dá dano direito Olha, tem um suricato aqui Olha, que bonitinho Ele ficou em pé É, suricato, beleza? Para de querer matar todo mundo, Ué Vai morrer de novo Olha, ele entrou dentro do chão Olha, ele entra dentro da terra Que nem no filme Ele é o... É o timão, né? É o timão, né? Do filme Rei Leão, lá Ô, Loki Mas isso é areia, não é terra? Aqui, ó É, mas você entendeu, né? Terra, areia É tudo a mesma coisa Mas, enfim Vamos dar uma explorada nessa vila aqui Para a gente ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Eu estou em busca de itens bons Para a gente fazer os maquinários E pegar os fósseis Para isso No último episódio O... Quem é que encontrou o cana-de-açúcar? Foi o Gox ou foi você, Ué? Foi o Gox Foi eu, foi eu Então, o Gox pegou o cana-de-açúcar Aí a gente já vai plantar na nossa próxima casa Só que a gente tem que achar uma casa Primeiramente Ó, tem um outro suricato aqui De outra cor Tem várias cores, ó Só que quando ele vira Ele vira... Ó, quando ele entra dentro da terra Ele fica branco Não faz sentido nenhum isso Ah, ele ficou pé agora ali Ficou de pedra agora Tá camuflando No lugar Coloque Tem um baú aqui O que é que tem? Ó, tem ouro Tem um plant fóssil Esse plant fóssil dá pra trazer plantas Tipo, tem plantas jurássicas, tá ligado? Plantas antigas Tem um twig fóssil Que eu não faço a menor ideia O que é isso Jurassic Craft Record Jurassic Craft Record de novo Twig fóssil Esse twig fóssil aqui É um item que eu não conheço Tá? Viram uma... Ou um bone meal Ou um flint Ou uma ginga soft Uma calimix Uma brinix Uma fene soft Mas eu creio Entendeu tudo o que eu falei? Entendi É tudo planta isso aí Você tem de planta ou não? Eu? Não, o Vox A única coisa que entende É sair no cinema Com uma menininha E... Não dá Olha aquele laborat... Não 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 A gente encontrou um laboratório Do filme Jurassic Park Aqui no nosso mapa É muito raro Eu nem sabia que spawnava Pra falar a verdade Mas eu tô ligado que O fóssil da Arqueologia Tinha os próprios laboratórios Mas aqui não tem fóssil da Arqueologia Mas antes de a gente ir Vamos explorar todas as vilas primeiro Pra gente ter certeza Se a gente consegue encontrar ferro Essas coisas... Porque geralmente Vila sempre tem ferro E esses itens assim, né? Não pode ser que a gente encontre Mas, ô Gox Você foi no cineminha Né? Todo felizão Não foi, Wes? Confirma Foi Ele foi Então, foi no cineminha Falou Não, vai encontrar Minha menininha Minha crush Falou assim Minha crush Ah, você foi Todo pimposo Aí quando ele voltou Eu perguntei Gox Se deu bem? Aí ele falou Que Vai Gox A gente pode mandar? Tô triste Traca sua, cara Vocês já sabem Que não foi nada bom, né, mano? Vocês já sabem Que não foi nada bom Tá, essa vila aqui Essa casa aqui já entrou Vou entrar por cima dela Acho que já Não, não, não Essa não Meu Deus É Tudo bom, Vilis? Essa aqui não tem nada, velho Não tem absolutamente nada Bom, e você, Wes? Você se namora e tudo mais Então você está mais tranquilo, né, mano? Você não precisa Ir para o cinema E se dar mal que nenhum Gox É Eu acho que sim O cara falou meio triste, né, mano? É Tipo, eu acho que ele não está muito feliz, não Ô Sai daqui, Vilas Eu quero entrar Tem umas máquinas Olha aqui, gente Olha aqui Essas máquinas tudo para fazer o bagulho do Jurassic Craft Mod Olha aqui O quê? Olha esse baú Olha esse baú Meu Deus Nossa, tem item para caramba Nossa Eu vou pedir agora, graças a Deus Porque Vocês estão ligados Que é como difícil fazer esses itens aí Eu já demorei vários episódios Para fazer algumas coisas Que já tem aqui Pega tudo Com certeza Eu estou levando tudo Deixa tudo aqui E já pega os itens aí Porque Meu amigo Tem até link de Uaguar Que eu nem sei o que é isso Que o mod atualizou Tem coisa nova Então isso deve ser alguma coisa bem atualizada Caramba, Gox Se eu falei pegar tudo Você está, tipo, realmente pegando tudo, né? Mas é claro Não posso deixar nada passar O cara vai roubar Tem o mal do village, velho Ele também É muito importante Não Nossa, vocês perceberam que tinha Ah, você pegou o negócio daqui também? O feno? Também A gente pode fazer, tipo Bersário, tá ligado? Quando o dinossauro ficar bebê Aí colocar eles no berçário Depois traduzir eles Na jaula principal Fica mais bonitinho Ó, Gox Também não precisa pegar madeira O vidro já vai ficar triste, né, mano? A carinha dele já Deprimido ali, já Olha lá Tem muita casa Ele pode ir para outra Ah, entendi Tá, vamos dar uma investigada Naquele laboratório Para a gente ver Porque é uma coisa que é rara Nunca, assim Aparece sempre no mapa Então é sempre bom dar uma olhada E é que pode ser nossa casa Para falar a verdade Comenta aqui embaixo Um Se você quer que aqui seja nossa casa Mas para falar a verdade Eu acho que faz muito sentido Porque, olha Esse laboratório aqui Além de ser grande Dá para fazer todos os maquinários Tem todos os tipos de bioma Tem biomas ali mais clarinho Tem ali o desertinho Tem aquele outro bioma Que a gente estava Que era muito bonito E para lá também tem um bioma Bem plano Dá para fazer muita coisa Então O ruim é esse rio Aqui no meio do negócio Mas a gente pode tirar Isso aqui depois Mas é um laboratório Bem localizado, tá ligado? A gente vai poder fazer muita coisa E olha a entrada dele Parece que ele está abandonadaço Aqui Cheio de terra, gente Cadê vocês? Ah, está aqui Oh, Gotts Me filma entrando Porque você não pode Eu sou tipo aqueles caras Do Animal Planet A partir de hoje Vamos ver o laboratório O primeiro a ser criado Do filme Jurassic Park Atrás de mim Eu tenho um laboratório Incrível Construído com vários blocos Artesanais É muito perigoso Vamos entrar E tome cuidado Para não cair nada Na sua cabeça Vale bonito, vale bonito Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, tem mob Para caramba Aqui, né Nossa senhora Esse aqui Acho que está abandonado Não, galera Esse aqui é a casa deles Estou começando a achar Acabou de dar Mas tem isso para a gente Eu pensei que era a série De dinossauros O nome do The Captain Dead Olha esse aqui Gosta da piadoca, né Vai falar É, gostei, gostei Aham, eu sei Mas você é mó fome Eu Oh Será que tem máquina Aqui também ou não? Tem passagem secreta Tem um segundo andar Aqui, velho Eita Ô, louco Caraca, que zica Ai, meu Deus Olha isso aqui, gente Fiquei abandonado Vou matar esse zumbi aqui Morre, zumbizão Oh, vocês esperavam isso aqui? Tá ligado? Esperavam isso? Não Que susto Não estava nem Ter um laboratório aqui, velho Então Isso aqui é louco, mano Ô, Gox Aqui dá para fazer um ex-versário louco Não dá, não? Cara, dá para fazer Muita coisa aqui Muita, muita Dá para fazer uma festa Aqui dentro Não, velho Tipo assim A nossa ideia aqui na série É fazer um parque de dinossauros Não fazer uma Tomorrowland Ah, mas Ah, mas seria legal Fazer festa Junto com o dinossauro Não combina Dinossauro vai fugir Enquanto a gente está festeando Aí quando a gente vê Ele vai matar todo mundo Mas, bom Isso aqui realmente é um bagulho Que eu nunca tinha visto Tem alguma coisa para cá? Aqui essa Está bem abandonada Nossa senhora Isso aqui é tipo uma garagem, velho Não é tipo uma garagem ou não? Se não for Dá para servir, não dá? Ou não Pode guardar carro também Porque eu estou ligado Que aqui no mod Tem carro Se eu escrever carro Aqui no Nota e Nota Itens Tem esse jipinho aqui Dá para fazer Tem uns outros tipos de carro também Deixa eu botar Arroba Jurassic Craft Que geralmente o carro é do No mod Jurassic Craft Ó Não, aqui não tem nada Deixa eu passar uma aba aqui Tá, aqui ó Tem esse jip aqui ó Que é o jip do filme E tem um outro tipo de carro também São dois tipos de carro Tem um carro de trilho E tem um jip Então dá para fazer Uma garagem aqui Ou fazer um Sei lá Temos que estudar ainda O que pode fazer aqui Mas uma garagem pode ser feita O carro já saiu daqui ó O que você acha? Você gostou, Gox? Olha, são muitas possibilidades Mas Nada Não impede, cara Nada Então Eu estou precisando de ajuda Por quê? Meu Deus Você também ficou preso aonde, velho? Dentro da casa Aonde? Você está? Aqui em cima de você Ô, amigo Você sabe que tem um segundo andar aqui em cima Ah, tá Tudo bem É verdade A gente tem que explorar esse segundo andar Porque eu Eu fiquei abismado em ter esse andar aqui E eu acabei esquecendo o outro andar Ah, o Gox também me distraiu Ó, está cheio de zumbi Nossa, você está spawnando zumbi Tem que colocar tóxica aqui, velho Para parar de spawnar zumbi Deixa eu subir aqui Ele não morre não Olha Tem uma parte de cima aqui também É muito grande esse laboratório Tem uma Tem uma Maranha com uma picareta na cabeça, gente Espera aí Vou matar esse bicho aqui Morre Peguei o chapéu dela Deixa eu ver como é que fica Ó Horrível, horrível, horrível Gox, eu tomei Eu tomei um dano, Gox Eu falei para tomar cuidado com as coisas que caíssem do céu Grava isso Para a gente postar no YouTube Fica famoso Gravou? Gravei, gravei Estou ocupando já Olha que o cara grava O cara grava assim Olha Meu Deus Não, não clica nas alavanca não As alavanca Tem uma passagem secreta aqui Caraca, que louco, velho Que mapa louco Que laboratório zico Tem uns baús aqui também, ó Olha, tem um laboratório aqui, galera Olha aqui Vem cá Vem cá, Gox Não, não, não Vem cá Não, tem ferro aqui Tem ferro aqui, bloco de ferro Já encontramos A gente não precisa nem minerar Nossa A gente já ganhou tudo de uma vez só Faz uma fornalha aí Faz uma fornalha aí Porque eu preciso aquecer os ferros que eu tenho Na verdade não Posso pegar esses aqui Fala, Wes Meu Deus Eu não sei se é a mesma coisa que vocês encontraram Mas eu encontrei outra sala de máquina Sério? Com aquelas máquinas todas? Vem cá Obrigado, Gox Por passar a gente na frente da minha crafting table E fazer com ela sumir E agora ela voltou Vem cá, Gox Pera aí, rapidinho Já vou aí Só deixa eu fazer uma picareta de ferro Porque Eu vi um ferro dropado aqui Você pegou, Gox? Ah, tá na minha mão E daí Porque eu não aqueci o meu ferro ainda Deixa eu pegar esse bloco aqui Porque eu já vou fazer uma picareta Já vou fazer uma espada Porque Eu tô com espada de pedra até agora Então não é muito bom não Deixa eu fazer aqui O problema é que eu tô cheio de item no inventário Isso pros meus primeiros episódios Até que é bom, né? Ter muito item no inventário Porque, tipo Tô pegando bastante coisa Deixa eu fazer uma espada aqui O que mais que eu posso fazer Hum... Uma espada E fazer uma picareta também Mas é... Tem muito bloco Tem muita máquina aí mesmo Cadê você? Tem... Tem uns negócios aqui Você vai gostar Vem cá Cadê você? Você foi pra onde? Aqui, aqui, aqui Ah, tô vendo pelo Nick Uma beleza Vem cá Caraca, é o maior labirintão, né? Olha essa porta aqui Se liga como é que entra nela Nossa, Wes Eu tô sacando Isso aqui é tipo aquela parte mais secreta Onde eles guardam os DNAs mais seguros Tipo assim Acabamos de pegar o Windorapto Que é aquele dinossauro lá do filme O maior famoso Aí eles trancam aqui, tá ligado? Tudo com segurança máxima É essa parte mesmo Abre o baú Fóssil aqui Ô, louco Tem fóssil e tem DNA nucletoide Que é um bagulho difícil de fazer também A gente ia precisar de poção Mesa de poção Água Pote A gente ia precisar de várias coisas Velho, já tá tudo em bombejado aqui Pra gente começar a fazer nossos dinossauros Não tem desculpa Não tem desculpa nenhuma E eu tô pensando em botar Gox, você que tá com câmera, né? Me lembrei Botar o mod de câmera aqui, velho E a gente fazer tipo um sistema de segurança Porque praticamente isso aqui Já é um sistema de segurança Só que Assim Eu acho que tá meio quebrado só, né? Já tem muita coisa pra consertar Nossa Bom trabalho pra tu aí, Gox Né, Weiss? A gente senta Toma uma aguinha de coco Enquanto ele faz Ah, é Mas eu tô filmando Tem que ser o Wes Que não tá fazendo nada Não, você é o Bob Construtor aqui, meu amigo Não vem, não É verdade, Weiss Não, hein? Vou embora Ou aqui é a parte dos seguranças, né? Tipo, o cara fica aqui dentro Ele pode trancar a porta Fecha aí É, não fecha não Pera aí Fechou Ah, o cara fica aqui dentro Secreto E olha quanto ferro tem aqui em volta Lógico que a gente vai papar Agora você não sai mais, tá? Tchau Só quebrar aqui pela lateral, Weiss Olha lá atrás de tu aqui, Weiss Ah Eu que fiquei preso Mano, tem muito ferro, velho Que coisa boa Aí, pra quem precisava minerar A gente nem precisava mais nem Né? Já encontramos coisa pra caramba Já Eu gostei de achar isso aqui Pra falar a verdade Eu gostei muito de achar isso aqui É um laboratório bem fiel ao filme Tem muita coisa Já tem muito item Já tem todos os maquinários possíveis A gente só vai precisar de uma coisa ou outra Tipo, um ovo Ou um fóssil Mas pra isso a gente já tem Já a cana de açúcar Pra gente fazer os papéis Pra gente ir atrás do fóssil Velho, já tamo meio caminho andado Pra gente começar a fazer Os nossos dinossauros Claro, tem a jaula pra fazer Tem umas outras coisas assim Mas enfim Já tamo indo bem Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E segue Nas redes sociais E se inscreve no canal do Gox E do Weiss aí Que vocês vão encontrar É só escrever o nome do nick deles aí Que é bem tranquilo de achar Eu vou indo nessa Querida pra essa toda Deus beijando, falou aí Tchau Fui Tchau